Após 13 anos, foi encerrada a participação das Forças Armadas Brasileiras na missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti. Agora, a polícia haitiana será responsável pela segurança no país. O ministro da Defesa, Raul Jugman, esteve presente na cerimônia de encerramento e destacou as dificuldades e a importância da operação. O Haiti vivia momentos difíceis, momentos que desaguaram em uma guerra entre irmãos, com a perda de controle, com a violência, com a insegurança, numa trágica guerra civil. Quando nós viemos para cá, quando os senhores e os que antecederam vieram para cá, não encontraram facilidade. Mas sim, tempos muito difíceis. Enfrentaram a violência das gangues, o processo de pacificação, que foi de 2004 até praticamente 2006. Com sofrimento, com dedicação, foram debeladas as gangues e resgatadas a paz. Desde 2004, mais de 37 mil homens e mulheres se revezaram durante toda a missão, que enfrentou diversos desafios, como violência e desastres naturais, como furacões e o grande terremoto que abalou o país e deixou milhares de haitianos e 25 brasileiros mortos em 2010. O nosso peito se enche de orgulho, porque cada um dos senhores e senhoras e todos voltarão para o Brasil. Reencontrarão seus familiares, seus seres amados, seus filhos, esposas, namorados, amigos, com a cabeça erguida. Existem poucas coisas comparáveis à sensação do dever cumprido que nós, vocês, cumpriram com o seu dever. Ao vê-los aqui, alguém pode imaginar que os instrumentos principais deste sucesso são as armas que os senhores são portadores. Não, não. O grande instrumento do sucesso dessa missão foram princípios e foram valores. Foi a cultura, a história do nosso país, do Brasil, que trouxemos para cá. O Brasil tem orgulho de vocês. O Brasil os receberá de braços abertos como os representantes do que nós temos de melhor. E, por isso, eu trago em nome do presidente da República, Michel Temer, e ouso dizer que, com certeza, de todo o povo brasileiro, nosso muito obrigado. E, por isso, eu trago em nome do Brasil.